Tudo bem, galera? Bem-vindo a mais um vídeo. Tô eu aqui novamente gravando um vídeo pra vocês do mesmo estilo do vídeo anterior, porque minha vida tá bem corrida, já já tem novidade aí pra vocês. Tô indo almoçar, então eu falei, vou gravar um vídeo em resposta daquele vídeo que eu fiz pra vocês. Ó, bebê, dá oi. 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 Então, vou tá gravando pra vocês, respondendo, galera. Entrando dentro do carro de novo. Não, maridão. Então, pessoal, eu vou gravar pra vocês hoje. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar o cinto aqui. Dá a bolsa minha, mamãe. Olha lá, o meu filho quer a minha bolsa. Eita, dificuldade. Hoje eu tô com o pau de selfie, gente, então não vai tremer tanto, porque eu vi que aquele outro vídeo tremeu demais. Tô a bolsa. Aquele outro vídeo tremeu demais, Então, eu peguei o pau de selfie, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Então, galera, vamos lá. Hoje eu vou responder pra vocês, todo mundo já deve ter visto aí no título do vídeo. Esse vídeo, galera, vai ser em resposta ao vídeo anterior. Se você não assistiu, corre aí no canal. Já assiste o vídeo pra você ficar mais informado do que eu vou responder nesse vídeo de agora. Pessoal, eu fiz um vídeo, eu já sabia que ia gerar polêmica, eu já sabia que ia gerar bastante comentário. Eu já sabia que ia ter bastante gente comentando coisas, assim, ruins. Mas eu não imaginei que seria tanto igual foi. Em relação, como que eu vou poder explicar pra vocês. Teve pessoa, gente, que não assistiu o vídeo inteiro, não entendeu a mensagem do vídeo. Foi lá e comentou asneiras no meu comentário. Por que asneira? Porque não entendeu o que eu quis passar do vídeo. Eu acho que as pessoas, elas têm que assistir o vídeo com os olhos, ouvir com os ouvidos, mas entender o que a outra pessoa que tá do outro lado tá passando pra vocês. Porque desde o começo do vídeo, eu fiz um vídeo falando assim. Pessoal, eu vou fazer um vídeo pra pessoas que estão me perguntando no meu story, estão me perguntando no meu whatsapp, estão me perguntando nas redes sociais, que tem faculdade, que tem profissão, que exerce a profissão, que mora numa cidade que não é tão perigosa, que acha que a vida deles ainda não é tão ruim, mas tem aquela vontade de morar fora do país, tem aquela vontade de conhecer um lugar novo, de ter uma vida melhor, porque vê que aqui a vida é boa, que tem uma qualidade de vida excelente, e tem essa dúvida. Então, eu fiz o vídeo para essas pessoas, respondendo se quem tem uma profissão, quem tem uma qualidade de vida boa, quem exerce a profissão da sua faculdade, vale a pena vir pra Portugal. Essa foi a minha resposta. Essa foi a mensagem que eu quis passar pra essas pessoas que me perguntam. Aí teve várias pessoas que quis me dar força, porque viu que eu estava um pouco abalada, eu não vou negar realmente, eu estava um pouco abalada assim, a gente passa dificuldade aqui, eu não minto pra ninguém que me manda mensagem, e não vou mentir no vídeo, só porque eu estou no vídeo, estou fazendo vídeo, tem pessoas assistindo, eu não vou mentir, eu vou passar a realidade daqui. A partir do momento que eu disse que eu queria ter um canal, que eu queria ajudar as pessoas que estavam aí, que tinham a vontade de vir pra cá, eu prometi pra mim mesma que eu não vou mentir, eu não vou passar o que eu não estou vivendo, eu vou passar a realidade do que eu estou vivendo sim. E pra essas pessoas eu vou afirmar novamente, não vale a pena na minha opinião, a minha humilde opinião, galera. Eu tenho o direito de ter uma opinião igual todo mundo tem direito, e foi lá nos comentários comentar o que achavam. Pras pessoas que fizeram comentários, falando volta pra favela, pras pessoas falaram, olha, pra essas pessoas, eu não vou nem perder tempo, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo pra essas pessoas, porque eu não faço vídeo pra essas pessoas, porque a minha vida é diferente da vida dessas pessoas, eu faço vídeo pra pessoas que realmente ouvem e prestem atenção na mensagem que eu estou passando. Então, pra essas pessoas, eu vou ignorar, porque eu não tenho tempo pra elas. Agora, pras pessoas que me mandaram mensagem, me motivando, falando tenha força, gente, obrigada de coração, é muito bom ouvir essas mensagens, é muito bom ter esse contato com pessoas que realmente querem o seu bem, com pessoas que realmente estão te dando força. Então, pessoal, pras pessoas também que comentaram aí, Vanessa, vai pra outra região do Porto. Eu quero que vocês, eu vou só dar uma mensagem pra vocês, assistam meus vídeos, pra vocês depois fazerem um comentário com fundamento. Porque pra quem já me acompanha, pra quem já me assiste, já sabe o que eu estou passando e já sabe tudo, então não fizeram esse tipo de comentário, porque eu não vou nem explicar de novo, porque eu já cansei de ficar explicando a mesma coisa, eu acho que as pessoas têm que fazer um comentário nos vídeos, mas ela tem que ter fundamento, tem que ter conteúdo pra isso, tem que saber, tem que procurar. Eu nunca, pessoal, vou fazer um comentário num vídeo de uma pessoa que eu não sei o que a pessoa tá passando, que eu não acompanho a vida da pessoa. Eu vou fazer um comentário se realmente eu sei do que eu estou falando. Galera, teve um corte aí, porque eu derrubei o celular. Caiu aqui do negocinho. Mas então vamos lá. Galera, eu não desisti de Portugal. Eu estou feliz morando em Portugal, eu passo dificuldades, sim, é difícil, é, mas eu não desisti, galera. Galera, eu tenho muita garra, eu tenho muita força de vontade pra isso, eu sou uma pessoa muito decidida nas decisões que eu tomo, eu tenho muito foco naquilo que eu decido. Então, eu não desisti, eu vou viver em Portugal, eu estou bem, eu estou feliz, obrigado pelas mensagens de carinho que as pessoas mandaram pra mim, eu agradeço de verdade. Gente, olha, como que tem gente bacana nesse mundo, como que tem pessoas que realmente se preocupam com as outras pessoas, que nem conhecem, que simplesmente só vê um vídeo, mas se identifica e quer ajudar as pessoas, obrigada. Olha só, galera. O vídeo que eu passei, olha lá, tem gente falando ali atrás. O vídeo que eu fiz, galera, é pra pessoas que têm profissão e querem exercer a profissão aqui. Eu acho que isso não vale a pena porque é difícil, porque você não vai chegar aqui e já vai conseguir exercer a sua profissão. Tem profissões que você tem que fazer um curso pra poder exercer. Eu não sei explicar sobre isso, então eu não vou explicar, porque eu não quero, sabe, dar informação errada pra vocês. Mas eu fiz pra essas pessoas que têm negócio próprio, que têm um negócio que já tá bom, que dá uma renda boa. Então eu fiz o vídeo pra essas pessoas. Se vocês assistirem o vídeo anterior, prestar atenção no que eu tô falando, vocês vão entender que eu fiz o vídeo pra isso, eu já falei no começo do vídeo que são pra essas pessoas. Portugal é gostoso, vale a pena, só que assim, eu acho que as pessoas têm que ter consciência que o começo não é fácil, que o começo é difícil sim, que passa perrengue. Os aluguéis estão altos, que nem eu já falei em todos os vídeos. E, ai, procura outro lugar, procura outra cidade. Sim, galera, mas não está fácil. As pessoas têm que entender que vida de imigrante não é a vida das pessoas que já moram aqui. As pessoas que já estão aqui há muito tempo, que já são portugueses, que já é o seu país. O país é de vocês, galera. Então não é a mesma coisa pra mim que cheguei de outro país. Pra mim que sou imigrante, pra mim que não tenho documentação. A dificuldade pra mim arrumar um trabalho é diferente da sua. A dificuldade pra mim arrumar uma casa é diferente da sua. Porque eu estou aqui num país, eu não conheço ninguém, eu cheguei agora. Então, pra mim a dificuldade é diferente. As pessoas têm que entender isso, que vida de imigrante é vida de imigrante. E vida de imigrante não é vida fácil. As coisas não são fáceis. Tem pessoas que chegam aqui, é mil maravilhas, olha que bem são, graças a Deus, eu queria ter essa sorte, mas eu não tive. Mas nem por isso, galera, eu estou desistindo de Portugal. Eu não desisti. Eu estou feliz do jeito que eu estou aqui. as coisas estão se encaixando. Vai ter vídeo novo aí pra vocês, com surpresas, com as coisas que estão mudando, graças a Deus, assim, com o tempo, as coisas vai. E eu estou ciente disso, eu vim pra cá ciente disso. Então, galera, olha, pra quem quer vir pra cá, pra quem tá nesse foco, foco aí, força na peruca, que nem eu já disse, se programe certinho. Venha preparado pro ruim, porque se o bom acontecer, melhor ainda. Então, você já tá preparado pro ruim, quando o bom acontece, é ótimo. Então, pessoal, força aí, tá chegando o Natal. É o primeiro Natal que eu vou passar longe da minha família. Pra minha família que tá assistindo aí, galera, eu tô com saudade de vocês. Vai ser difícil. Um grande abraço pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, pra todo mundo que me assiste aí. Então, pessoal, fica ligadinho aí comigo, me acompanha aí nas redes sociais pra fazer parte do meu dia a dia, porque como eu tô sozinha aqui, eu gosto muito que o pessoal conversa comigo, o pessoal me acompanha, se interage lá comigo, manda mensagem, eu gosto muito disso. Então, pessoal, um grande abraço pra vocês. Esse foi o vídeo, estou indo almoçar, estou rouca, porque tá um tempo frio e atacou a minha voz. Mas força aí, galera, foco, 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 determinação, fé em Deus, porque sem Deus a gente não é nada. E vamos que vamos que a vida segue em frente, beleza? Um grande abraço pra todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Fui! Não falei, se inscreva no canal. Galera, eu não falei, se inscreva no canal, ele tá falando aqui que não tem problema, tem problema sim. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo, dê seu gostei, ative a notificação, me segue lá nas redes sociais, eu vou deixar a passada em algum lugar aqui em cima e agora sim, fui, tchau! Fui, tchau! Tchau!